A paz de Cristo para a sua vida? Eu sou o pastor Cristiano Leal e você está no canal Palavra Online, um canal de Deus para a sua vida. Pregações, reflexões, fundos musicais, séries e muito mais. Deus falará tremendamente ao seu coração e a sua vida será poderosamente abençoada. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo. Ative o sininho para que você receba os novos vídeos, deixe o seu like e compartilhe. Conto com a sua inscrição e que Deus em Cristo Jesus te abençoe.